Sou o Baião, irmão querido do Chachado Primo do Frevo, pai do Chote e do Rojão Eu fui nascido do repente improvisado E fui criado no bando de Lampião Compadre Samba um dia me convidou Vá lá em casa, conheça meu barracão Vim do sertão Matulão do seu Gonzaga Me espalhei nos quatro cantos do país O mundo inteiro compreende a minha saga No pé de serra ficou a minha raiz Vou cumprindo a minha sina Incendiando os salões Zabumba bate apressado Meu ritmo é o dos corações Obrigado, Marco Lucena Eita, forró gostoso Sou o Baião, irmão querido do Chachado Primo do Frevo, pai do Chote e do Rojão Eu fui nascido do repente improvisado E fui criado no bando de Lampião Compadre Samba um dia me convidou Vá lá em casa e conheça meu barracão Vim do sertão no Matulão do seu Gonzaga Me espalhei nos quatro cantos do país O mundo inteiro compreende a minha saga No pé de serra ficou a minha raiz Vou cumprindo a minha sina Incendiando os salões Zabumba bate apressado Meu ritmo é o dos corações Zabumba bate apressado Meu ritmo é o dos corações